Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, a Margot, a Mago da tia voltou, veio passar um final de semana aqui com a tia, fazia um tempo que ela não vinha pra cá, o Wolf é um cão que está aqui de escola e ela ainda não havia conhecido ele, e os cães que estão aqui, ela já teve contato, mas já fazia bastante tempo que não se viam, né, então independente desse período de curto, médio e longo prazo que os cães não tem contato, sempre é importante, toda vez que eles vão estar no mesmo ambiente, fazer uma ambientação, uma socialização, como se fosse do zero, eu, tia Paloma, gosto de trabalhar assim, tá, uma margem de segurança minha, é, pra manter tudo em ordem, eu sempre estou acompanhando, sempre estou monitorando a interação entre eles, tá, pra que seja tudo tudo saudável, é, um respeite o outro, principalmente a tia, né, sou eu que estabeleço os limites, o que podem, o que não podem fazer, tá, pra saúde e qualidade do relacionamento entre eles, e também perante a responsabilidade que a gente tem, certo? Então é isso, meus queridos, bora treinar os nossos cães, bora educar os nossos cães, é qualidade de vida pra eles, pra vocês, e ter o controle do nosso cão, ele obedecer vocês é maravilhoso, e isso se faz através da construção de uma rotina estruturada, com exercícios curtos, eficazes, e que vão garantir aí um vínculo maravilhoso entre vocês e os peludos, certo, meus queridos? Então um beijo e até o próximo vídeo.